Bombando hein, gurizada? Mostrar um pouquinho aqui da organização pra esse ano Vai ter uma sequência violenta aí de tiros Temos aqui a parte das varetas violentas Saem voando alucinadamente E aqui temos os morteiros Consegue só atirar de novo rapidinho Vamos lá, de novo? 12 12 Vamos soltar agora um, hein? Vamos, hein? Vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! 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 Valeu! Eita, vamos! Quais issones? Bais é. 3 Super! E aí! Onde é o seu Exactly? Um, eu acho que é isso aí. A Nation tenemos tem 근�órias culinas da água ligada pela água Asiacense a sparka Vamos soltar mais um Atenção! Puta! Hehehe! Hehehe! Feco! Hehehe! Hehehe! Vai! Hehehe! 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 Ele veio pra caramba, meu! Vamo lá, pessoal! Vamo lá, pessoal! Hehehe! 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 Diogo! Diogo, Diogo, Diogo Vamos lá gurizada Só pra mim Vamos Diogo, Diogo, Diogo Atenção, feito Atenção Muita atenção Narração Vamos 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 Olha a sequência A sequência do final Atenção Vamos 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 Atenção O que é isso? Você é um fã? É um fã? É um fã! Vamos lá! Vamos! Vamos! vai! você é malvado! eee! 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 sensacional! eee! vamos! eee! 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 sensacional! hahaha vai gurizada agora vai, hein! olha lá, hein! tá vindo, hein! que que é isso, hein! lá vem, hein! eee! 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 Vamos! Vamos, gurizada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai daí, Lucan Sai daí, Lucan Sai daí, Lucan Vai, 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 vai Vai lá, Diogo Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Vamos Vai, Diogo É o grande final agora, hein É o final agora, hein Vai, 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 vai Mais dois, hein Vai, 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 vai Tá bem o último, hein Vai Vai, 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 vai Se prepare, hein Tá, vamos, vamos Vai, vai, vai É agora, hein Vai, vai 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 Vem, vai Vai Vem, vai Vem, vai Eee! Vamos! Toga, Thiago, Thiago, Thiago! Dale! Cadê o banho? Eee! Eee! Olha que tenso, cara! É muito forte! Muito forte! Dale! Viu? Vamos, faz a foto! É muito forte, cara! É incrível aquilo lá, cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!